Bom dia para todos, bom dia vereador, bom dia a todas as autoridades presentes. Em primeiro lugar eu quero agradecer ao vereador Sérgio D'Assac pela reforma da pintura do nosso mercado público, Sérgio. Vereador! Esse é o primeiro passo que você está dando para estar perto da comunidade, para estar ao dia a dia junto das pessoas do Valentina Figueiredo. Isto é muito importante. Espero que mais vezes você veja o mercado, se aproxime das pessoas, como sua equipe está próxima. Quero agradecer mais uma vez em nome do povo do Valentina e cobrar ao vereador que no seu próximo mandato conclua a segunda etapa do mercado público do Valentina Figueiredo. Eu peço isso em nome dos comerciantes. Valentina Figueiredo já foi mais carente, mas avançou. Valentina avançou. E no próximo mandato do nosso vereador vai avançar mais. Vai avançar para ficar igual a Mangabeira. Né, Sérgio? Nós não devemos nada a Mangabeira. Nós precisamos de uma liderança que vá buscar para o Valentina Figueiredo um banco, um banco da Caixa, um banco do Brasil. Porque nós não devemos nada a ninguém. Nós somos grandes. Valentina Figueiredo é grande. Valentina Figueiredo tem duas representações na Câmara Municipal de João Pessoa. Por este motivo, Valentina não pode ficar atrás. A maioria dos bairros só tem uma representação, vereador. Por isso eu peço a vossa excelência, que no próximo mandato, com certeza, Deus permitirá que o senhor voltará à casa de Napoleão Laureano para trazer mais projetos, Jossemi, para o nosso bairro querido, onde nós criamos nossos filhos e a maioria onde está criando os netos. O Valentina precisa avançar e vai avançar com o vereador Sérgio Dasanque novamente na Câmara Municipal de João Pessoa. Bom dia para todos! Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos. Jampa Notícias, o jornal que você confia.